O bom uso do recurso público, a austeridade, ou seja, absoluto rigor na aplicação de cada centavo do dinheiro do contribuinte. Tanto é que nós melhoramos o gasto público, nós temos um de cada centavo do dinheiro do contribuinte. De cada centavo do dinheiro do contribuinte. De cada centavo, de cada centavo, de cada centavo, de cada centavo, de cada centavo... De cada centavo do dinheiro do contribuinte.